...tribute. Beleza, esse é o seu ano mais ao Grupo ABBA, com a música direita, e o ensino de três artistas, esse é o seu grande homenagem. Seguindo, hoje, uma grande homenagem ao Grupo ABBA, com música, ouvintes, cantoras, e linguístico aqui no palco. Uma grande homenagem, um grande espetáculo. Muito bem, como eu disse, um grande homenagem, uma vez mais a esse quarteto incrível que há sete anos que eles começaram a sua carreira internacional, ganhando um concurso muito famoso. foi o concurso Eudovision, e isso foi em 1974 com uma canção inolvidável, que foi Waterloo. Que grupo estamos falando? Ah! Bom, senhores e senhores, queremos que a gente goste muito, e nosso língua artística, uma vez mais, sempre surpreendendo a vocês nesse grande escenário do Horizon. Sim, o seguinte cada dia, sorpresas, luz, sonido, sensações, tudo foi... E isso... E isso... essa noite, para todos vocês, AMA! Thank you for the music! Tchau! 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 O que é isso? 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 Amém. 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 te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Se es que tan triste estás ¿Para qué quieres cañar con ti? Chiquitita, dímelo tú En mi nombre y llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Seguro te conocí Y ahora tú a la que brata Déjame la arreglar Yo la quiero recorrer Chiquitita, sabes muy bien Que esperas que llegan y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores siempre florecen Chiquitita, chiquitita Oh, las estrellas Chiquitita, chiquitita Chiquitita, sabes muy bien Que esperas que llegan y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Y serás feliz como flores Chiquitita, chiquitita Otra vez Otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita Chiquitita, chiquitita Chiquitita, chiquitita 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 Amém. 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 Obrigada Sejam a todos amigos? Espero que os sigan a disfrutar, os bárbaro de madalas? O chicas, e nos falta! E como se olviden, que na coberta, número 7, é seu excelente lenguador artístico, é o espontáculo. E na coberta, número 7, e as cuentes, o excelente lenguador artístico, o Iberá!